Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu? Mulher de verdade Sim senhor, mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Deixa comigo Norte a sul No meu Brasil Caminha sambando Quem não viu? Mulher de verdade Sim senhor, mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Todo mundo cantando no pedal Mulher brasileira em primeiro lugar Violino, 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 violino Vamos chegar Vamos chegar, vamos chegar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Estamos hoje aqui inaugurando um programa Um canal aberto Onde a mulher terá voz, terá voz, terá vez E terá oportunidade de trazer todos os assuntos Sem o menor resquício de preconceito O nome do nosso programa vai se chamar Mulheres em primeiro lugar Porque na verdade nós sempre estamos em primeiro lugar Seja na nossa casa, seja na administração de uma empresa Seja na política, em qualquer lugar O processo intuitivo da mulher Permite que ela tenha um poder de decisão muito grande Que ela possa fazer uma transformação social Visando principalmente uma qualidade de vida Para nós, mulheres e para as nossas famílias Hoje nós estamos trazendo aqui Parceiras, companheiras, mulheres de luta Mulheres que têm uma trajetória E têm história para contar Nosso programa visa, acima de tudo Trazer mulheres com história para contar Com mulheres que já passaram alguma necessidade Mulheres que já revolucionaram Mulheres que têm suas bandeiras E o nosso respeito acima de tudo Mulheres em primeiro lugar Dá início hoje contando com a participação de vocês E com a vontade de fazermos desse programa Um canal aberto para nós, mulheres Então nós estamos hoje aqui Vamos fazer uma apresentação breve De cada companheira que está presente No nosso programa inicial E eu gostaria então que Ilacy, se apresente Boa tarde, eu sou Ilacy da Complexo da Penha Moro há 46 anos lá na comunidade E nós hoje somos educadora social Na comunidade onde nós criamos também uma cooperativa Onde nós estamos ajudando a reestruturar Aquelas famílias daquele bairro muito esquecido Lilia Madureira Prazer em receber você aqui Muito obrigada, o prazer é meu Lilia Madureira Professora de formação Trabalho com telemarketing E o meu foco Lilia Madureira, Campinho A comunidade da Praça Seca É a assistência social Para que as drogas não venham chegar A nossa família, a nossa comunidade Aos próximos de nós Vamos então agora apresentar A nossa outra parceira Maria Angélica Boa tarde Eu me chamo Maria Angélica Moreira Leite Sou de Vigar Geral Vamos apresentar agora A nossa outra amiga Professora Mônica Morena Sou Mônica Morena Sou da Vila da Penha Sou pedagoga E assim, a educação Hoje em dia ela está Assim, um pouco, né Esquecida Mas a gente vai lutar A gente vai conseguir Fazer com que ela Renasça Tia Rita Ou Rita de Cássia Mas ela é mais conhecida como Tia Rita Professora Professora Tia Rita É um prazer imenso Estar aqui no programa Participando e integrando Uma mesa tão grande Sou professora há 20 anos Tenho 37 anos E estou aqui para Mostrar que a educação Acima de tudo Ainda vale a pena Nós nos Nós lutarmos por ela Estou aqui para defender Uma bandeira Uma educação de qualidade Para os nossos alunos E também Para nós professores Porque nós só conseguimos Trabalhar Bem Se nós estivermos Com um plano de carreira Bom Então defendo Uma educação pública De qualidade Para os nossos alunos Nossa companheira Já de muitos anos De muitas lutas E bandeiras Lúcia Nazaré Eu sou Lúcia Nazaré Presidente do Centro De Atendimento E Desenvolvimento Da Mulher E Ações Sociais Líder comunitária Na essência Na defesa Dos interesses Da mulher Do Rio de Janeiro Regina Amaral Famosa Pintinha Ex-Chacrete Boa tarde Eu sou professora De dança Sou assistente De palco De televisão Eu faço um trabalho Lindo com as idosas Em Copacabana E tenho também Uns passeios Com elas Que o meu trabalho Lá vem ser a dança E vem ser Autoestima Para todas elas Entende? E continuo muito bem Fátima Vieira Uma empresária Parceira Tem acompanhado Os nossos trabalhos Na militância Comunitária Principalmente Sou Fátima Moro na Vila da Penha Eu tenho uma confecção Sou mãe Sou avó Lido com pessoas De todo tipo Entende? Estou pronta Estou pronta a ajudar Na hora que precisa Levar autoestima Para as pessoas Que é o mais importante E também Sou guerreira Tenho 59 anos Mas eu sonho muito Muita coisa pela frente Pois é Como nós falávamos Este programa Tem uma proposta De dar a voz Vez A oportunidade A todas essas mulheres A todas essas parceiras Que desenvolvem Um trabalho Ao longo de anos Ninguém começou agora Inclusive todas elas Nós temos aqui O privilégio De informar Que elas participaram Do nosso projeto Da agenda Das mulheres brasileiras A Amo o Brasil Na sua sexta edição E a gente já contou Um pouquinho Da história De cada uma E um assunto Que eu gostaria De colocar em pauta Conosco Nesse primeiro programa Essa semana A mídia Foi invadida Com a questão Da mulher Na sua Na sua roupa Na forma como ela chega E que ela teria gerado Ou poderia gerar Que os homens Queiram Olhar para a mulher Sem o respeito Que nós merecemos Várias pesquisas O Facebook Ficou Cheio de informações Controvérsias Várias Então eu gostaria De colocar Este assunto em pauta Porque nos diz Diretamente A forma como Nós nos vestimos A forma como Nós entendemos Que nós Podemos colocar Usar uma roupa Usar um biquíni Usar um short O que que isso Vai modificar No conceito Desse homem Ter o direito De achar Que nós estamos Querendo alguma coisa Dependendo da roupa Que nós estivermos usando Então eu gostaria Que você Parceira querida Que trabalha Dentro de uma comunidade Que convive Com vários segmentos E vários sonhos De jovens De meninas De mulheres Como é que você Viu o resultado De toda essa pesquisa Em relação a mulher Com a palavra Lúcia Nazarela Bem, essa pesquisa Causou um certo Frisson Porque as pessoas Não imaginam O tamanho Da discriminação Em relação A questão da mulher Mesmo com toda Com todo um trabalho Com toda uma divulgação Ainda em alguns setores E aí a gente coloca isso Que é muito importante Eu me lembro Quando eu estava No Conselho Estadual De Direito da Mulher A gente via Que essa coisa Já acontecia Há anos atrás E hoje ainda perdura Então o mais importante Agora Eu creio que Com as ferramentas Que há Em relação As informações Vocês viram Que na pesquisa Muitos brasileiros Acharam Que a mulher Provoca O homem Usando Uma certa Indeterminada Roupa Então Efetivamente Que é Em relação A questão Do estupro Diga-se de passagem Que é uma questão Extremamente Com cunho jurídico E etc Mas as pessoas Ainda Imaginam Que uma mulher Que usa Uma roupa Degotada Um biquíni Mas Então Essa mulher Pode ser Esturbada Então Essa coisa Ficou muito E literalmente Colocada Nessa pesquisa Então Nós temos que Enquanto movimento De mulheres É fazer Várias Situações Para que Primeiro O homem Ele Está em algum Lugar público Ele está Com a mulher Com a saia Minissaia Por exemplo A micro saia É por isso Que ele vai Estuprar Uma cidadão Uma mulher Então Nós temos que Pensar muito Nessa pesquisa E fazer com que Alguma coisa Aconteça Em relação A essa coisa Eu acho Que nós Mulheres Todas nós Temos Independente De idade Muitas vezes Você tem Uma mulher De 50 anos Com o corpo Muito bonito E ela está Usando uma roupa Justa Né Mais insinuante Isso não quer dizer Que ela Possa ser Estupada Ou deva Ser Estupada Regina do Amaral Quintinha Sua opinião Essas moças De hoje Em dia Elas estão Mesmo Muito avançadas Nesse aspecto Entende Você Eu moro em Copacabana E lá em Copacabana Você vê cada lance Cada coisa E você fica Uma barbaridade Então O que elas fazem Provocam Mesmo Os homens Isso é realidade E a mídia Tem que estar Mesmo Prestando Bastante atenção E vendo Né Procurar Saber Do que está Havendo Porque A mulher Sempre foi Provocativa A mulher Sempre foi Provocativa Do homem E sempre Foi a mulher Que sempre Chegou Ao homem Né Não foi Mais difícil A mulher Cantar o homem Do que o homem Cantar a mulher Não é verdade Mas eu gostaria De fazer uma observação Você participou De um programa Pioneiro Onde o Chacrinha Criou a figura Das Chacretes Isso Então naquela época Vocês eram provocadoras Também Isso Porque vocês Na verdade Na televisão Vocês foram as primeiras Mulheres Que se apresentaram Como o Chacrinha Entendeu Que a mulher Deveria se apresentar E foram um sucesso Agora você acha Que naquela época Você estaria provocando Os homens Da mesma maneira Que hoje As mulheres Estão provocando Então Já Já Sabe por conta de que? Porque quando Por exemplo Eu sou da época Da bota Então nós usávamos Usar bota E usávamos Uma saia Curtinha Ou um short Mas a mídia Não gostava De às vezes A gente se apresentar Da maneira Em que a gente Se apresentava Então foi aí Que veio A federal O juiz E várias vezes O Chacrinha Caia O ibope dele Justamente Por causa Da maneira De se vestir Mas Nós usávamos Uma bota Depois Do cassino Que inclusive Está passando Agora na Na TV Vida É É Viva É Viva Aí O que que acontece Nessa época Ela já usava Um short Usava um biquíni Usava um sandália Então Inclusive Tem a peça Que fala Sobre isso Sobre esse problema Entende? E o Chacrinha Não estava nem aí Mas a censura Várias vezes Cortou o pedrão Por causa da culpa Uma palavra É sua opinião Fátima Vieira A mulher Ela anda do jeito Assim Que ela achar Necessário Ela achar Que é certo Só que isso Não dá direito Ao homem Chegar a esse Ato de violência Eu acho que um homem Como esse Ele tem que estar Preso Ou então Sendo tratado No manicômio Por que? Ele é um doente Mental Entendeu? Se fosse assim também Então E as mulheres? Elas também poderiam Agredir o homem E aí? Não Está errado Pode provocar Da maneira que for Mas o homem Que tem a sanidade Dele Mental Boa Ele jamais Vai fazer isso Tem que prender Ou tratar ele Porque ele vai ser preso Mas quando ele soltar Ele vai voltar A fazer a mesma coisa A sua opinião Tia Rita Eu concordo Com a amiga Com a amiga Fátima Ela pode falar Por que? Nós vivemos no sexo 21 As coisas estão avançadas Obviamente A mulher anda da forma Que ela achar necessária Com a sua individualidade respeitada Isso não dá o direito De qualquer outra pessoa Chegar E chegar ao ponto De desejar Ao ponto do estudo Lógico Uma mulher bonita Ela vai ser desejada Nós nos arrumamos Para que outros vejam Eu não me arrumo Para eu me ver Eu não me arrumo Para que o outro Me ache bonita E se qualquer mulher Qualquer pessoa Faz isso Tanto mulher Quanto homem Só que isso não dá o direito Da cobiça Ponto do estupro Realmente Precisa ser tentado Já chega ao ponto Do animal Animalesco Você desejar uma pessoa Ponto de Querer possuir Ao ato do estupro Opinião sua Opinião sua Mônica Morena Bom Exatamente Há controvérsas Como a Fátima Falou Não é qualquer homem Eu vejo assim Eu vejo assim A Fátima Demonstra que dá o direito Que dá o direito de uma pessoa Linda Linda 50 anos A flor da pele De nossos hormônios Vamos andar o que? De burca? Não Não aceito Vai sim ser tratado este homem Mônica Morena Se tem alguma observação Inclusive Inclusive No Youtube Tem um vídeo Muito interessante Que coloca o homem Na situação da mulher De um estupro De uma violência Sexual Fazendo essa comparação Com a mulher Sendo perseguida Pelos homens Justamente pela beleza Então Um homem lindo Maravilhoso É abordado por três meninas E é estuprado Muito interessante Independente da educação Ou da formação da mulher A mulher por si mesma Ela já é bonita Por natureza Tanto ela esteja bem vestida Ou mal vestida A mulher Ela já é bonita Simpática Então a mulher chama atenção De qualquer forma Eu acho que nesse homem Precisa de um tratamento Tanto espiritual Como emocional É um autocontrole Que se precisa ter E porque nós mulher Temos controle O homem também Precisa ter o controle Então quando ele se coloca Num lado De um animal Ele se coloca A fazer esses atos Mas quando ele se comporta Como um homem De formação Um homem de qualidade Um homem de família Ele tem uma conduta De um homem De um ser humano Sheila Matoso Se apresente Antes de dar sua opinião Eu sou Sheila Matoso Sou advogada E quanto a essa questão Essa pesquisa Eu acho Que na verdade É uma questão cultural Isso vem do vovô Do papai E aí vem E aí Eu acho assim Minha mãe dizia Minha mãe Minha mãe não Eu escutava os vizinhos Falando aqui Prenda seu bode Que não Prenda sua cabra Que meu bode está solto Isso é cultural E estamos chegando Num momento Em que o ser humano Está tão desprezível A gente não Não se respeita Porque o respeito É daqui pra lá De lá pra cá Tem que ser mútuo O fato da mulher Andar com roupa Extravagante Ou amostra Ou o que seja Não dá A esse homem Não justifica Eles abordá-la De uma forma Desrespeitosa A mulher tem que ser tratada Com o devido respeito Com o devido carinho Mulher que acha Que porque também Está com tudo A amostra Vai alcançar um homem Que vai tratá-la com respeito Também é problemático Porque A gente está vendo Na pesquisa Que esses homens Olham a mulher O estereótipo De mulher Que pode ser estuprada É a mulher Que anda com uma roupinha Curta Uma roupinha A amostra Não justifica Mas a gente tem que entender Que esse é o estereótipo Que está sendo A repercussão Para que o homem Enxergue a essa mulher De forma desrespeitosa Ao ponto de estuprá-la Depois do nosso debate Da opinião Das nossas parceiras É importante registrar o seguinte Hoje Dia 4 de abril O resultado de pesquisa Sobre ataques Contra mulheres Estava errada Diz o Império Dos entrevistados 26% E não 65% Concordavam com a afirmação E após esse erro todo Todas essas mensagens Todo o excesso De informação Que houve para a mídia O diretor de estudos Qual a sua opinião Qual a sua opinião Como é que fica Qual é a explicação Que você dá Mônica Morena Na minha visão Eu acho que ele estava Muito infeliz Com alguma mulher Para ele ter dado Esse tipo de informação Denegrindo A imagem da mulher Porque depois foram Fazendo outra pesquisa E viram que os dados Não confirmavam Certo E na minha opinião Afirmo novamente Que a mulher Para ser estuprada Ela não precisa estar Com uma roupa Menos vestida Ou mais vestida Vai depender Da pessoa Que vai encontrar Ela pelo caminho Uma mente doente Lúcia Nazaré O Brasil Quem viaja Quem vai lá para fora Vê o país Como um país Vê até coisas Que não acontecem No dia a dia Só para vocês terem a ideia Imaginam Que as índias Ficam a nuas Em plena praça Entendeu? Eles se imaginam Isso É o lugar mais sensual Talvez do mundo É o Brasil Então efetivamente Eu acho que O cara do IPEA Errou Errou Naturalmente É tanto que a consciência dele Deve ter doido Porque o que houve De repercussão Porque Primeiro A doença Esse Esse número De homens Estupradores E Quando você vai ver Geralmente O cara que estupra Já estuprou 10 Quando aparece E a gente viu isso Já estuprou 10 Para acontecer Para acontecer uma Que vai a denúncia No Brasil ainda E no Rio de Janeiro Estou dizendo no Rio de Janeiro Imagine Lá no Piovi Em outras cidades Lá no interiorzinho A mulher para ir denunciar Que alguém estuprou Até porque O marido não vai gostar Toda a viziana Vizinhança A sociedade Vai discriminar Então Efetivamente Na hora que Alguém tem a coragem De ir O cara já estuprou 10 Visando Alcançar Essas mulheres Que por vergonha Que acabam ficando Com vergonha Dos seus parceiros Porque se sentem Elas acham Até na verdade Elas também acham Que elas provocaram Olha a cultura A cultura Então a vergonha Que elas têm Foi por isso Que foi criada A delegacia das mulheres Só que o número De delegacia De mulheres Que existentes No Brasil É ínfimo Nós temos 5.655 municípios Nós não temos Nem 400 delegacias De mulheres No Brasil E na maioria das vezes A vergonha da mulher Chegar Porque era um delegado Não delegada Sem o menor preparo Para lidar Porque virando ou não Nós somos considerados Sexo frágil A gente já chega ali Com uma deficiência Qualquer sentimental Fragilidade E a gente espera Que esteja uma outra Do mesmo sexo Para nos ouvir Porque Vou falar a minha opinião Eu sentiria vergonha Se eu fosse estrupada Tendo que dar Um boletim de ocorrência De falar em detalhes Como é que eu vou falar Com outro homem O que aconteceu O que a barbaridade Está fazendo comigo Isso não tem cabimento Eu vou relatar Eu não vou relatar Eu vou me sentir Uma pessoa suja Baixa E o outro vai estar ouvindo Uma coisa que Geralmente Deve ser uma mulher Constrangedora É altamente constrangedora E também é o caso Da oportunidade Da impunidade E o IPES Fecha o documento Pedindo desculpas Novamente Pelos transtornos causados E registrando A solidariedade A todos Os que sensibilizaram Contra a violência E o preconceito E em defesa Da liberdade E da segurança Das mulheres Nós mulheres Precisamos estar sempre Atentas a tudo isso Nós fechamos aqui O nosso programa Com esse assunto Tão polêmico Tão necessidade Nós temos Dessa informação E de passarmos Essa informação Para as nossas parceiras Só que a questão jurídica Doutora Sheila Como é que você vê A questão da impunidade Desse estuprador Na verdade Nós estamos aqui Considerando A questão do estupro Mas o grande problema O grande problema Na verdade É a questão da investigação No todo As delegacias estão Mal aparelhadas Mal estruturadas Quanto a questão Da mulher Pior ainda Mas assim Eu acho que no todo A investigação policial Ela está muito mal Estruturada Então não se trata Então não se trata Então não se trata apenas Do estupro Ou do homicídio Ou do furto O que seja Eu acho que falta Aparelhagem Eu acho que falta Investimento Na investigação policial Poucos crimes São desvendados São desvendados E nós não precisamos Ninguém precisa ser Advogado Ninguém precisa ser Um grande jurista Para saber Que poucos crimes Nesse país São realmente Elucidados A menos que a mídia Fique em cima Incomode Comece a cutucar Poucos crimes Nesse país São levados A os autores José Nazaré Dentro do nosso Movimento de Mulheres Como é que o Poucos Esse movimento Reagiu lá atrás Quando houve Uma das primeiras Denúncias Bem o E aí a gente Está tocando Justamente No primeiro fato E porque Aconteceu de fato As delegacias Especializadas De atendimento A mulher Foi num estupro Esse cara Era um taxista Na época E ele A mulher Entrava num táxi Nele E até aconteceu Mais de 20 estupros Mas aí É que veio Uma companheira Da qual Todo movimento De mulher E por ela ser jornalista Uma pessoa Com entendimento Maior De que a divulgação Do fato Poderia ocorrer Justamente O que deveria ocorrer Nesse Criar uma instância De poder De fato Para que tratasse Efetivamente Isso é questão Da mulher Então Essa Nessa Nessa Essa menina Ela Conseguiu Ela disse Deu os traços Do cara Aí houve Uma grande Mobilização A gente A gente Em cima E tal E a polícia Conseguiu Prendê-lo Mas aí Claro que foi Um fato De repercussão É aquilo Que a companheira Estava dizendo Que a mídia E a mídia toda Em cima Fez com que a coisa Acontecesse Ou seja Ele Foi Levado A delegacia Confessou Os Crimes E aí Começou a Enxurrada De mulheres Ter a coragem De ir A delegacia E dizer E reconhecer o carro Bacana Então Na realidade A criação Que já vinha Há muitos anos Sendo reivindicada Pelo movimento De mulheres Foi justamente No caso De estupro Na sua comunidade Lassi As jovens As mulheres Elas costumam Ter o ciato Complexo do Alemão? Custumam sim Nós ainda Também temos Um caso De crianças Também Que foram estrupadas Na nossa comunidade Sofreram esse delito Inclusive Eu tenho comigo Uma menina Que ela tem oito anos E ela passou Por essa situação E eu faço O tratamento dela No quanto escola Porque ela Agora está tendo Um ambiente familiar Ela está tendo Um lar Onde ela sabe O que é família E esse trabalho Que nós estamos fazendo Ao trajetório da vida É para não deixar Essas sequelas Não deixar essas marcas Na vida dela Porque a marca Que fica na vida Da mulher Quando a mulher Passa por essa agressão Fica para toda a vida Você falou um ponto aí Hoje ela sabe Que é uma família Mas eu vou te dizer Um caso Como existem vários outros Também Não só no Brasil Mas no mundo inteiro De meninas Que são estupradas Pelo próprio pai É Né E que a mãe Ao invés de acolhê-la De ficar ao lado Dessa criança Ainda fica do lado Do pai O padrasto Não A maioria das vezes São os próprios pais Né Os próprios pais Elas tem que chegar Elas tem que chegar Na delegacia Entendeu Se vestir de coragem Sabe De amor próprio E tem que ir E fazer essa denúncia Não sei se vocês lembram Não estou aqui tentando lembrar O nome do médico Também o médico Que fazia inseminação Que só é famosíssimo Muito rico Parar Que também Que só porque Uma teve coragem Aí veio todo mundo Aí todo mundo passou A denunciar É Mas junto com a coragem Tem que ter Também Um fator Muito predominante Do apoio familiar Eu fui vítima De pedofilia Eu com sete anos Um suposto pai Que meu pai havia Recém falecido E esse senhor Cuidava de mim Junto com a esposa dele Enquanto a minha mãe Ia trabalhar Ele era Coincidentemente A cara do meu pai Então eu Transfiri o amor Para ele Como se o pai fosse Enquanto a mulher dele Não chegava A casa E eram todos Uma grande família Ele Ele me assediou Ele me fez tirar a roupa Ele me provocou De várias situações E me ameaçava Que eu não poderia falar Nada Nem para a esposa E muito menos Para a minha mãe Só que Eu como sempre fui Uma pessoa Um pouco atrevida Eu resolvi Falar para a minha mãe Porque imaginam O que A grande confusão Que deu nessa história Ele Eu fui taxada De mentirosa Louca Maluca Mas ele Mas ele Um ano Dois anos Depois Ele veio Ele separou-se Dessa senhora E veio a se casar Com a filha dela Que era uma jovem Então já existia Então já existia Na personalidade Toda essa vontade Aí veio a tona Então eu não era Tão mentirosa Assim Mas a minha mãe Mas quem falou em marca Marca Você estava fazendo Uma observação Sobre o atendimento Na delegacia Já que a delegacia É para a mulher Então todas nós Devemos ser atendidas Por mulheres Mulheres competentes Que nos deem apoio Por quê? Você imagina Você já está ali Sofrida Já com o teu emocional Baixo Devido ao fato Que lhe ocorreu Você chega A ser atendida Por um homem O homem já tem Por natureza Ser grosseiro Não defendendo Que eu sou feminista Até debaixo d'água Mas o homem Já tem por natureza Ser grosseiro Então Ele já vai Atender Com a predominância Machista E ainda te pergunta Você vai relatar O que ocorreu com o homem Vai te causar Mais constrangimento Do que você já chegou lá Então isso Desestimula Muitas vezes As mulheres Chegaram na delegacia Como eu presenciei Em 2012 Levei uma pessoa A delegacia E na frente Tinha Na frente Dessa pessoa A qual eu acompanhei Tinha uma senhora Já de meia idade Quando ela sentou E falou Vai narrando O que lhe aconteceu Ela não conseguiu narrar E ele pediu A segunda vez A terceira Foi até Um pouco grosseiro E ela chorou 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 Aí veio a Escrivã Para atender Ele pediu Para que a Escrivã Ele atendesse Fizesse o papel Que era dele Acho errado Acho que deveria ter Profissionais qualificados Preparados Para atender Determinado tipo De situação O projeto O projeto em si Justamente nesse toque Que a companheira deu O projeto em si É para ser um projeto Na hora que foi desenhado Para o atendimento Por mulheres Mas quero frisar o seguinte Naquele primeiro momento Nós só tínhamos uma delegada E aí é que foi o grande problema E essa delegada Na época E todo o movimento de mulheres Veio Vem cima Inclusive Ela não queria ser uma delegada Duas especializadas De mulheres Mas é muito interessante Hoje esse quadro já está mudado Mas efetivamente não é um fechamento Que deveria ser Ela por exemplo já encontrou na delegacia Se não for uma especializada Então o homem para entender Porque isso é treinamento É capacitação É etc Para que a própria mulher Possa entender Um a outra Numa situação dessa Um detalhe Faz a diferença Entre os delitos Então a mulher tem que realmente Se despir De toda a sua Natureza emocional E contar E pormenorizar Do que aconteceu Para que aquele delito Seja tipificado Daquela forma Porque um detalhezinho Sai daquela condição de estupro E passa para uma outra situação Até mesmo Um assédio Que pode E muitas coisas acontecem dessa maneira A gente estava tocando justamente Na questão da roupa Então às vezes você É um estupro Mas que você não Na hora de falar De dizer Não se coloca conforme tem que ser E efetivamente vai cair numa outra área Que não é a área de estupro Já no tópico da delegacia Dia 28 de dezembro do ano passado Eu fui agredida pelo meu inquilino E eu estava na piscina Claro né A gente maiou A primeira coisa Que me veio à cabeça Eu nunca tinha Para dar uma delegacia Vou mudar de novo Eu vou ter uma roupa Aqui Quase uma caixa régua Um calor de 90 graus Tá Por que? Para não ser Prejudada Porque Você ser agredida Nós estamos aqui falando De estupro Mas o que aconteceu comigo Foi uma cabeçada Não tinha água Por conta das obras E o inquilino achou Que eu era dona da CEDAI E não tinha água na casa dele Nem na minha E veio Me deu uma cabeçada E aí Ao entrar na delegacia É muito estranho Porque como já foi falado Nós estamos fragilizadas E ao entrar na delegacia Nós queremos Ser bem atendida Porque ali são funcionários Nós é que pagamos Tá Eles estão ali Para servir E proteger Então Enquanto mulher Isso daí foi 9 horas da noite 9h40 Então quando uma mulher Entra numa delegacia Machucada A priori A visão Que o delegado O escrivão Tem Que você É uma Desqualificada A verdade Toda É essa E o que acontece Com a nossa sociedade Machista Fiquei eu sim Com a agressão Houve a A audiência de Consiguação Onde ele não Não veio E o que acontece Permaneço Permaneço eu Tem dias que eu não consigo Sair de casa Porque me dá Um medo Um medo Exatamente Uma fobia E quando foi falado Da cicatriz que fica Tem dia que eu tenho Eu tomo um ônibus E eu fico suada Se um homem olha pra mim Eu não sei o que acontece Isso foi apenas Uma cabeçada Que eu recebi Eu não fui estuprada Ele me agrediu Agora imagina Na nossa essência Nós sermos Invadidas Violadas Não é uma questão De roupa É sim uma questão Cultural É sim uma questão Animalesca É uma questão Que a pessoa Vem de uma cultura Como foi falado aqui Prenda sua cabra Que meu bode Tá sudo Eu tenho um filho Ele tem 12 anos E eu crio meu filho Para ser um chefe De família Pra que ele venha cuidar Da esposa dele Com respeito e carinho Porque a mãe Também é responsável Pela formação Desse homem que está solto Desse animal Que está solto E vem nos violar Então a mãe A mulher Tem que saber Formar E informar As meninas E os meninos Não com uma criação Diferente Mas sim Diferenciada Mas sim diferenciada A Fátima Vieira Que é uma pessoa Tão ligada A família Você acha que a família Interfere Nesse comportamento Desse homem Ou dessa mulher Como é que você vê A interação E a participação Familiar Nesse desajuste Que ocorre Na sociedade Sim Olha só A família Pai Mãe Tem que interagir Ver se os filhos Não estão com comportamento Sim É porque antigamente Ir a um psiquiatra Era maluco Era doido Hoje em dia A gente já está Começando a mudar O conceito Disso tudo Então Se você tem um filho E que vê que o comportamento dele Não é comum Não é normal Tem que se começar A procurar Um profissional Para que essa criança Não venha lá na frente Ser esse Essa pessoa doente Então O desvio É de conduta Na escola Procurar E a mãe Acompanhá-lo Junto Entendeu A um médico Profissional Também Existe a parte espiritual Eu sei que existe isso Mas Isso é uma doença Porque eu tenho Problemas Dentro da minha família E é comprovado Que é uma doença Entendeu Então A família Tem que se juntar E ajudar Essa criança A começar A psicólogos A psicodalistas Para que não venha Os pais A sofrer lá na frente Nós iremos tratar De um assunto Seríssimo A mulher Precisa aprender A votar na mulher A mulher tem que acreditar Mais na mulher A mulher tem que trazer Mais esperança Então a nossa discussão Vai ser a seguinte Você vota na mulher Vocês dariam O seu voto Para uma governadora Uma vereadora Uma senadora Levando a certeza De que aquela mulher Vai te representar Essa é a nossa preocupação Porque se nós Acreditamos Que esse país Exige mudança Essa mudança Só poderá vir Através das mulheres Então nós fizemos aqui Nessa nossa primeira rodada Um assunto polêmico De interesse Do universo feminino De interesse Da sociedade E que a gente espera Que cada uma de nós Possamos interferir Na nossa sociedade Da maneira que nos compete Como mãe Como agente comunitário Como educadora Como professora Como política Como uma pessoa Que se preocupa Com o amanhã Em cima de qualquer assunto Que nós iremos trazer Nesse programa Que hoje Demos início Mulher em primeiro lugar Então como a mulher Está em primeiro lugar Ela é a que vai Ditar as normas Desse país Ela é a que vai Modificar O que está errado A nossa responsabilidade social É muito grande E esse programa Tem voz E tem cidadania Como nós temos ainda Muito poucas mulheres Nos representando Nas casas legislativas Executivas Nós vamos fazer aqui Uma rodada De ideias E propostas E saber Se as nossas parceiras Que estão participando Desse programa Mulheres Em primeiro lugar Qual a opinião De cada uma Se elas votariam Na mulher Se elas apostariam Na mulher E se elas vão mudar Esse quadro Que nós estamos Na beira de uma eleição Sheila Matoso Sua opinião Você votaria Numa mulher? Votei E continuo E votarei Indefinidamente Eu só queria Estar só assim Um esclarecimento Sei lá Um detalhe importante É o seguinte Homens Parceiros Maridos Apóiem as suas mulheres Que querem vir Candidatas Porque vai ter que segurar A criança do colégio A fazer a janta Fazer o almoço Porque passa por aí também Passa pelo apoio Do parceiro Votaria sim Inclusive a mulher Ela tem muita capacidade Ela falta ser Mais Estoqueir mais um pouco dela Essa dinâmica Que a mulher tem Que a mulher trabalha Com os dois lados do cérebro E a mulher é muito inteligente Volta mais oportunidade Para a mulher no Senado Nos órgãos públicos Reparação E Lili Madureira, é verdade, nós mulheres, veja bem, que interessante, nós formamos os homens e achamos, nós mesmos, nos boicotamos porque achamos que somos incapazes. Não, nós geramos, nós organizamos uma casa, nós pagamos conta, nós tomamos conta do dinheiro do nosso marido, claro, que ele trabalha e a gente caixa. Nós fazemos, o meu é meu, o dele é nosso, assim que funciona. Nossa, é, então, amigas, nós mulheres, se temos a capacidade de ir ao mercado, de fazer listinha de compra, de fazer a planilha, dos gastos da nossa caixa, do que entra e do que sai, como não temos capacidade de gerar a nossa vida política? Não temos essa capacidade? Geramos filho, criamos filho, fazemos as coisas de dentro de casa, nós temos uma tripla, quádrupla, jornada, trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa, formamos, informamos, e, nossa, não podemos, por que será que não podemos? Que a outra mulher não sente que nós somos capazes, sim, até ela mesma, ela é capaz, sim, de mudar este país, porque nós somos maioria. Maria Angélica, eu votaria sim, porque eu acho que a mulher, hoje, ela criou, ela é tão independente, que ela sabe lidar com a razão e com a emoção. Ela me dá com as duas coisas, ela sabe muito bem se resolver as duas coisas juntas. Maria Angélica Morena, bom, já começou, né, a mudança, temos aí a Dilma como presidente do Brasil, e, além disso, nós estamos vendo a bagunça que os homens estão fazendo na política. Então, está na hora das mulheres entrarem e arrumarem a casa. Eu votaria, eu votaria, eu votaria, eu votaria para a presidenta, a nossa presidenta da Dilma, eu votaria para a nossa senhora do Brasil. Continuarei votando, porque eu acho que a mulher tem que representar as nossas, as vozes que estão caladas, sofridas, aquelas que sussurram, porque nós podemos e temos o potencial, nós que é o brilho, então a gente tem que botar esse brilho para fora e transformar uma sociedade, porque a mulher ainda é um ser incorruptível, onde você vê menos corrupção, A transformação é onde atuam as mulheres, então eu acredito que a transformação vem por nós, vem por mim, vem por cada uma das companheiras que a gente está. E que esse brilho não incomode as outras parceiras, porque, às vezes, o brilho de uma mulher incomoda a outra mulher, e, em função disso, ela quer detonar você, então você está brilhando demais. Então, a gente tem a consciência de que a gente tem essas coisas perfeitas. Engraçado é que, no setor onde existe o homem, tem mais corrupção, porém, não existe aquela briguinha, aquela coisinha besta, aquela fofoquinha, que acontece com nós, mulheres, mas nós vamos mudar esse quadro. Está um problema, é que se a gente não quer dizer que os homens são livres e as mulheres são rivais. Esse é o povo que existe, mas não existe. É brilho? É brilho? É brilho? Está certo. O senhor Nazareno, olha, gente, olha só, essa discriminação, por conta, é uma história muito longa, mas eu quero dizer que as mulheres foram tidas, durante muitos anos, como incapazes, consideradas incapazes de votar. Então, isso, para que acontecesse alguma coisa, as mulheres paraivanas, elas foram que foram para as ruas, inicialmente, para a conquista do voto feminino. Foi uma batalha, foi uma luta para que isso acontecesse. Então, hoje, eu votaria, como voto, e acho que todas nós devemos nos unir. E quero dizer mais, no Congresso Nacional, na hora de uma matéria, qualquer uma que seja, de interesse da sociedade, aí elas votam em bloco, é diferentemente dos homens. O interesse é diferente. Então, eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe. Na hora do interesse geral, a mulher esquece do partido político e vota no interesse geral. Pintinha, olha, eu sou mulher, né? Existe esse tipo de mulher, se assustou, não brilha? Por favor, deixa a minha brilhar. Agora, eu tenho o seguinte, sempre votarei por mulher, em qualquer momento. Porque a mulher, hoje em dia, ela está dando tudo o que pode nos trabalhos sociais, culturais e todos os trabalhos. Fátima Vieira. É, eu voto, com certeza, na mulher, e também eu penso que a mulher, ela é muito sensível. Então, vários problemas que existam para resolver, ela é mais sensível. Ela consegue detectar onde está o problema, entendeu? Já o homem, não. Então, eu estou com a cheira ali, mas ela falou que os homens têm que apoiar a mulher que está na política. Isso é muito bom para a sociedade, entendeu? A mulher está em primeiro lugar. A mulher está em primeiro lugar. E é por isso que nós temos esse programa, sempre trazendo assuntos do nosso interesse, e que a gente possa informar a você que está participando. E um detalhe, se você quiser interagir conosco, nós estamos criando um portal, uma página. Vamos jogar todo esse material nas mídias sociais, nas redes sociais, onde você poderá estar participando. Se você quiser, inclusive, vir ao nosso programa, você já está convidado. Basta ser mulher que você está em primeiro lugar. Acabou por hoje, mas estaremos de volta na próxima semana. E você deve participar, você pode participar, você pode interagir conosco. Basta que você entre em contato neste link que está aqui no seu vídeo, e aí você terá sua participação nesse programa que tem tudo para dar certo, tem tudo para exigir que nós possamos trazer assuntos para as nossas reflexões e para uma sociedade mais justa e melhor para o futuro dos nossos filhos. Até a próxima! Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Diz rapaziada Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Deixa comigo Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Quem não viu Mulher de verdade Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Mulher de verdade Mulher brasileira em primeiro lugar 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 Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar